Olá pessoal, estamos de volta aqui no meu canal, o passeio pela França que eu estou fazendo para descobrir os lugares de receber bem e etiqueta. Hoje eu estou aqui em Chantilly, os franceses chamam de Chantilly, que é super chique, e foi o lugar sim onde foi inventado o Chantilly, por um chefe de cozinha que descobriu, na verdade ele percebeu que o leite deles era um pouco diferente a consistência e ele passou a misturá-lo com açúcar. Sem querer nasceu Chantilly, batendo quando ele serviu para o rei em uma das suas recepções, foi um arraso, assim, todo mundo amou aquela iguaria e aí deram o nome de Chantilly passando para todo o mundo essa receita tão deliciosa. Chantilly é um lugar que nos inspira a receber bem, nos inspira aquele carinho, aquele aconchego, o acolhimento. Sabe aquele bolo na casa da avó, quando te recebe, que você não quer mais ir embora, aquele cheirinho gostoso que fica em casa? Chantilly tem essa atmosfera. A cidade é uma delícia, aqui onde está o chateau é uma delícia e eu quero inspirá-los a receber bem com todo esse acolhimento na sua casa. E aí 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 Acabei de sair do castelo, ele é maravilhoso. Os jardins também, principalmente. E pra mim, Chantilly, me deu a impressão assim, a atmosfera, todo lugar, de ser um lugar de muita tranquilidade, de muita paz, de muita alegria, mas é uma alegria porque tudo está bem. E aí eu fiquei pensando que pra você receber bem, pra você ser uma boa anfitriã, você precisa estar bem, né? O receber bem, o ser gentil e conseguir acolher o seu convidado, passa por você estar bem. E Chantilly traz toda essa essa tranquilidade, aqueles... Existem os rios e todas aquelas águas. A sensação da vida está fluindo dentro do que ela realmente tem que ser. Então é uma paz, é uma tranquilidade. A alegria vem disso. A alegria vem de tudo estar bem, de tudo estar em ordem na sua vida. É como se tudo tivesse uma engrenagem, sabe? Tudo que você quis realizar, o seu trabalho, a sua vida, a sua família, a sua saúde. Ali é um lugar que pra mim a sensação foi de estar tudo em ordem e a alegria vem disso. De você não precisar se preocupar com nada. E pra gente receber bem, a gente tem que estar feliz. Então o Chantilly ficou pra mim ainda um lugar mais especial. E agora eu vou provar o verdadeiro Chantilly. Conheça a viagem França Etiqueta e Elegância com Patrícia Junqueira. Uma viagem entre castelos, ruas e cidades onde tudo começou. Uma viagem e uma experiência inesquecível para a vida toda, aonde você vai aprender tudo sobre etiqueta, elegância e principalmente como estar bem para receber bem. Entre em contato conosco.